Na placa desta autoescola, na zona leste de Trezina, ainda estão as marcas dos disparos que atingiram Jorge Luiz de Souza Silva. Ele era o mais conhecido como Negro Jorge e tinha 25 anos de idade. Ele tinha passagem pela polícia e os policiais que atenderam a ocorrência suspeitam que o crime tenha acontecido por algum acerto de contas ou rixa. Os disparos foram feitos às 9h10 da noite e a vítima veio a óbito no local. Outra informação que a gente conseguiu colher nos locais do evento é que o mesmo já tinha passagem e que de fato foi talvez até um desafeto do mesmo dentre esses crimes que ocorrem em Teresina. É uma ação normal desse tipo de crime chegar de motocicleta, um condutor e um passageiro, sendo que o passageiro efetou os disparos e o mesmo veio a óbito. Ele estava sozinho? Estava, estava sozinho, eu deslocava a sua residência e quando foi alvejado nesse percurso do caminho aí à casa dele. A polícia ainda não tem suspeitos, mas já está investigando o crime. A polícia civil com a delegacia de homicídios com certeza já deve estar fazendo os procedimentos iniciais, né, que é as investigações para que a gente possa no futuro saber de fato de onde surgiu esse disparo e quem foi que fez o crime.